E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Para todos nós que nos alimentamos incansavelmente de notícias, são muitas as fontes de informação. E a própria internet com seus portais e seus blogs é uma mina de ouro. Embora a rede esteja lotada também e infelizmente de muita porcaria. Saber o que presta, o que acrescenta, o que faz a diferença, acaba se tornando uma arte que só mesmo a experiência pode ajudar a escolher. Mas ainda se tratando de sustentabilidade, um tema aberto para os principais assuntos do nosso cotidiano e da nossa vida. Pois está em jogo a permanência dos 7 bilhões de tripulantes desta nave chamada Planeta Terra. Eu gostaria então de dar pelo menos uma dica para quem quer conhecer um pouco mais sobre sustentabilidade, fugindo do lugar comum. E pasme, eu estou falando de uma revista. Isso mesmo, uma revista. É essa aqui, a página 22, editada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Esta é a capa da edição que está sendo lançada agora. A principal matéria discute o mito da abundância de água no Brasil. Com esta escassez histórica que está acontecendo, particularmente em São Paulo. Tem uma entrevista com José Machado, ex-presidente da Agência Nacional das Águas, que chega a afirmar, abre aspas, O sistema cantareiro, desculpe, o sistema cantareira foi imposto. A sociedade não pôde participar, contestar, fecha aspas. O sistema cantareira é composto por seis barragens, interligadas por um complicado sistema de túneis, canais e abastece 14 milhões de pessoas. A revista trata de maneira inovadora a questão do clima, juntando com o copo do mundo e a especulação imobiliária e defende que valores éticos e morais precisam entrar na equação das questões ambientais. Uma outra reportagem chama a atenção ao descobrir que das 44 operadoras convencionais de turismo no Brasil, apenas sete delas acabam se preocupando com boas práticas socioambientais. Além da revista impressa, o portal na internet da página 22 é recheado de informações e foi nele que eu fiquei sabendo, por exemplo, que amanhã, terça-feira, às 8 da noite, estreia na TV dos Estados Unidos a série Anos em que viveremos em perigo, dirigida por James Cameron, o mesmo diretor de Avatar e Titanic. A série trata das mudanças climáticas e mostra atos, astros de Hollywood como Harrison Ford, jornalistas e cientistas correndo o mundo para entender o que nós, a humanidade, estamos fazendo com o planeta. Você gostaria de assistir o primeiro capítulo da série, mesmo que não tenha ainda legendas em português? Vale a pena. É só mandar um e-mail para sustentabilidade.tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de passar as informações. Boa noite. Boa noite.